Pessoal vamos iniciando mais um vídeo aqui pra vocês O canal Simão Pecuarista Os dias 6 Do De outubro De 2023 Olha que gado padrão aí gente Anelourada aí Show de verdade Um gado fechando aí uma média de 7 arroba de média aí Viu Vou deixar naquele joinha E vou se inscrevendo no canal Simão Pecuarista Deixando aquele joinha que é muito importante Pra incentivar a gente a continuar o trabalho da gente E compartilhando Olha a pedida é a quanto aqui? A 2 e 100 A 2 e 100 aqui pessoal a pedida aí Levando o pacote completo ainda tem aquele chorinho O que eu vou levando o pacote completo cai pra quanto aqui? 2 mil Cai pra 2 mil quanto aqui Deserrada diferenciada aí Viu gente Quem quiser esse gado Venha Na feira de capoeira Pernambuco Viu Show de verdade Cama Olha Desse jeito Abraço a todos vocês aí Vamos continuando aí Viu Olha aqui pessoal Animal aí Mais outro com rodinelore Um gado fechando aí Acredito Esses maiores de seta arrobas e meia Tipo um gado desse tá aqui Na 2 e 200 Viu É um gado grande aí Um gado padrão aí Bem Bem ajeitado mesmo E tem muita garrota fêmea Viu A mil e novecento aqui Olha o gado aqui É cada um mais barato Do que o outro Aqui Olha É a pedida dele É a pedida do rapaz Aqui É um gadinho fechando O que o outro É seis arrobas Um gado desse Seis arrobas de média Aí Viu Gente A mil e novecento reais Olha um gado bom E aqui tem mais Orbezerra Gente A mil E quatrocentos e cinquenta A pedida do rapaz Viu E esse daqui Grande Tá no meio também Olha Fiz erradinha Boa Boa de ubre Viu Isso aqui tem uma Verrugazinha Mas tem jeito É Ó A mil e quatrocentos e cinquenta Preço de pedida Viu As holandezinhas Sangue de girolanda também Mas pouco Desse jeito Olha aqui pessoal Eu não vi Uma bezerra Disseminação já Passando por uma garrota Esse daqui Esse daqui Vocês já sabem Olha a qualidade Olha a qualidade Olha o outro animal Aqui Diferenciado Vê só Animal bom de verdade Aqui vocês já sabem Do nosso amigo Nosso amigo Ita Ita do gado É duas ou três bezerrinhas Agora é tudo assim Diferenciado Vamos ver Quanto é que ele Tá pedindo desses animais Primeiro graças a Deus Na medida Oito aí Aqui é a pedida de quanto Desses animais A dois e duzentos e cinquenta A dois e duzentos e cinquenta Agora três Essa holanda é este É um gado que não tem Olha Essa é a disseminação Disseminação Olha Olha o que é uma peitaria É bom Sabe o que é bom Olha É Essa outra aqui Deixa a desenhar não Deixa a desenhar não Cabeça bem feita Todas três Olha a gente Aqui Olha o pescoço dela Bem arreitadazinha Cabecinha Orelha Bem arreitada Oito Manda as ordens aí Telefona aí Se quiser Querer umas coisas Fazer três Vai que aí O contato é 9647 9640 Falar com isso E pode ligar Pode ligar até Não aguentar mais Pode ligar e Dando o dedo no like aí E ajuda o Simão Pecuário Checaria um cabelo merece Eu só tenho a agradecer De verdade aí Olha gente Aí você só lhe Se tiver interesse E o gado é diferenciado É confiável Pode acreditar em mim E nele Primeiramente em Deus E segundo em nós Olha pessoal Que bezerro bom aí Pardo Pardo Bezerro diferenciado Aqui Tem Rendo carcaça Também Olha aí É um bezerro É um animal Bom de verdade A pedida De quanto Está sendo mal 1400 1400 Está aqui A pedida É um animalzinho Fechando o que Seis arrobinhas Vocês tem uma ideia Mais ou menos Aí gente Está aqui 1400 Conto O gado é daqui Da região mesmo Viu gente Geralmente eu gosto De mostrar mais o gado Da região da gente Para não Dar problema Com o dia que vocês Foram comprar Muito obrigado Meu cidadão Deus abençoe vocês Tem Tem esses animais Aqui gente Olha Vem aí A qualidade Vezerrada Diferenciada Olha Esse aqui é O Indy Brasil Certinho É Bom de qualidade Olha Olha A pedida é a quanto deles 7000 A 3500 Está aqui É São moços de carro Não São não São passados No carro Agora Capa de revista Aqui Dois animais Diferenciados Bom Diferenciados Aí Tapa na quanto deles 2700 2700 Mas ainda tem preço DVD 2700 Olha Ainda tem preço Dá quanto Dá 9 10 arrobinhas Dá mais 9 9 por aí 10 arrobinhas Vai dar 9 9 Desse jeito Está aqui Está aqui Tem umas vacas Aqui Tem umas nuvilhas Tem uns animais Que já foi vendida Aqui já Olha aqui A 3000 A 3000 A 3000 a pedida Essas aqui Simplesmente É Oi E essas aqui É para o abate Ela foi vendida Aí para o abate Agora foi vendida A 300 A 300 A 300 Olha o tamanho da vaca Aqui Vendida a 300 Mas é para o abate E aqui É mais aparelho de gado Tá aqui Manso de carro Manso de carro Testado Olha E aqui A conta Esses animais 6500 Tem um show 6500 Tem aquele show Tem um animal Fechando aí Uma média de Nova rouba Cada um Por essa base Manso de carro Pronto Olha E o caba Que eu conheço Não é caba Que vem de troço Não Aqui é Coisa boa mesmo O caba é testado Desse jeito aí É verdade O caba é testado Olha Já está aqui Mais outro gado Aqui Mestiçazinha de holandesa Uma parda Animal bom De verdade O rapaz Está pedindo A 1800 Agora vê se presta Olha a cabeça Do seu animal Olha a linhagem Olha Boa de verdade Aqui Tem essa outra Aqui Essa é a bezerra Muito boa Aqui Muito longa Tem um carrapatinho Mas é detalhe O que vale É qualidade E ela tem E aqui Olha aqui Duas histórias De boia Boa não Essa amostra Agora ainda é pesado Porque o bicho Está em frente Dois girolandos Diferenciados Olha o pescoço Desses animais Aqui Tem pescoço Traseiro Olha Tá pedindo a quanto Nesses bichos 9500 9500 Já botaram Um dinheirinho Já ou não Olha Quem tem frito É ele É os animais Diferenciados Quantas roupas Vocês querem nele É dele Só com ele Tá negociando E ele Tá negociando Ali Quanto é Essa roupa dele Potência 35 35 Aí a pedida Da roupa Sabe quanto Mais ou menos 250 A 250 A 250 A pedida É Olha a gente Aqui A qualidade De boia É um boi Desse Rendo carcaça Eu não perguntei Ao menino Não Mas eu quero Um boi Desse Sobre de 20 A roupa Aqui Agora vamos Perguntar A ele Se eu Estou perto Da média De a roupa Dele Na balança Ou assim Na peça Assim Na balança Na balança E eu quero vender A 260 E eu quero vender A 260 Boi é diferenciado Né Qualidade Cabecinha bem pequena Tem freta traseira Sobrando É o gado que Comendo soja Fara de aguitão Aí dá pesado Né O boi Dá pesado Esse aqui é diferenciado No carcaça Tá um boi Extra Tá um boi